Fala pessoal, professor Budiz por cá, mais uma aulinha hoje sobre o tema Articulação do texto, pronomes e expressões referenciais, nexos e operadores sequenciais Tá pessoal, a gente vai passar por algumas questões sobre a IDECAM, importante também Sobre esses temas, o que é que é um termo anafórico, o que é que é um termo catafórico O que é que é um termo dêntico Essa banca, ela costuma sim cobrar esses temas Então a gente vai passar aqui por um bate-papo bem rápido e objetivo sobre esse tema E ele é muito importante para a sua prova Professor, estou querendo adquirir seu curso Pessoal, está aqui na descrição do vídeo Inclusive está com desconto de 25% por causa do cupom de desconto da Black November Então 25% de desconto, o curso estava de R$400, agora está R$299 Com todos os direitos que você tem Grupo de WhatsApp, Telegram A plataforma com as aulas de todas as disciplinas Tudo, mentoria com o professor, tirar dúvidas com o professor Então está tudo incluso nesse preço Parece que você paga um valor único e pronto Beleza? Vamos lá pessoal Articulação do texto, pronomes e expressões referenciais Nexos e operadores sequenciais O Nis, primeiro, qual a diferença de coerência e coesão? Para a gente poder começar a entender isso, o que seria coerência e coesão? Eu coloquei uma frase aqui para poder facilitar e a frase diz o seguinte Estudei porque não queria passar Bom, a frase está incoerente Lógico, se você é para estudar é porque você quer passar e não porque você não quer passar Então aqui existe uma incoerência Não faz sentido A incoerência tem relação com o sentido Entendeu? Entretanto, perceba que o conectivo Porque ele está empregado unindo as orações Ou seja, esse porque aqui ele está unindo essa oração com essa oração aqui da frente Por quê? Porque o porquê ele é uma conjunção e ele é um elemento de ligação entre as orações A função da conjunção é ligar, ligar orações Para passar um sentido Agora, está tudo certinho? Ela ligou essa oração com essa? Ligou Ele afirmou uma coisa, tá? E depois aqui disse que não queria passar Estudei porque não queria passar Em relação à coesão na construção das palavras, está tudo ok Porém, a construção ela não tem coerência Ou seja, é um texto que é coeso Porém, não tem coerência Coeso porque a conjunção foi empregada corretamente Tá bom? Então, essa é a principal diferença entre o que é uma coerência e o que é uma coesão Ó, texto sem coesão referencial O que seria a coesão referencial? É o que a gente mais vai trabalhar E a gente vai ver nas questões da IDECAM que é muito cobrado isso daqui Quando eu falo assim O Brasil é repleto de belezas Porém, mas, contudo A violência do Brasil acaba sendo mais destacada Quando o Brasil é tema dos jornais O que é que ocorreu aqui? Repetição Certo? Professor, como é que a gente resolve Essa questão da repetição Para não ficar aquele texto Ficar repetindo toda hora a mesma palavra? Aí é que a gente utiliza os termos Da coesão referencial Ou seja, você utiliza um pronome Um adjetivo Para poder evitar repetir aquela palavra Então, a função da coesão referencial é isso É evitar repetir palavras Olha a diferença de um texto com coesão O Brasil é repleto de belezas Mas a violência do país acaba sendo mais destacada Quando ele é tema dos jornais Ou seja, eu troquei Para evitar o quê? A repetição Então, isso é coesão referencial? É Aí a pergunta da questão vai vir O ele se refere a quem? A quem o ele se refere? Aí você vai ter que procurar no texto No caso, você vai achar Ele se refere ao Brasil Entendeu? Então, essa é mais ou menos a ideia Que a gente vai ter Nas resoluções de questões Continuando A diferença entre o que é um termo anafórico E um catafórico Quando retomamos um termo Que já foi mencionado no texto Dizemos que o elemento tem valor anafórico Ou seja, por que o elemento tem valor anafórico? Porque eu já estou retomando algo dentro do texto Que foi mencionado Não é fora do texto É dentro do texto Quando substituímos um termo posterior Dizemos que há um valor catafórico Ou seja, se eu estou utilizando um este Dois pontos E eu ainda vou falar O que é que seria Esse isto, por exemplo Vou colocar isto aqui Dois pontos E eu vou especificar O que é que seria Esse isto Certo? Nesse caso O termo ainda vai ser falado Então, o termo catafórico Professor, mas se eu estiver Utilizando um pronome Que eu coloquei aqui Um pronome E esse pronome Ele se refere a um termo Que eu falei anteriormente Ele retoma Então, se ele se refere a um termo Que eu falei anteriormente A gente diz que é o que? É um termo anafórico Onde é que a gente encontra isso? Pronomes relativos Que retomam o substantivo anteriormente Pronomes oblíquos O, A, LI Que retomam o termo Anteriormente falado Então, isso são termos anafóricos Tá? Olha lá Termos com coesão anafórica Pedro não quer Olha lá Pedro não quer estudar agora Será difícil convencê-lo Quem convence Convence alguém Convenceu LOR Por que foi empregado o LOR? Porque verbos que terminam em R, S e Z Levam LOR LÁ LOS E LAS Tudo bem? Nesse caso O que é que vai acontecer? O LOR retoma quem? Pedro não quer estudar agora Vírgula Será difícil convencê-lo Convencê-lo, Pedro Convencê-lo, Pedro Então, ele está retomando quem? Pedro Vocês vão encontrar Questões Em que Está lá no segundo parágrafo Ele utiliza um pronome Para retomar um termo Que está lá no primeiro parágrafo Certo? Isso Vocês vão encontrar Encontrar muitas questões assim Olha esse outro termo Temos sorvetes de flocos E de chocolate Você prefere este Ou aquele? Lembrando O este Quando você emprega Ele retoma o mais próximo No caso, o chocolate E o aquele Retoma No caso, o flocos O sorvete de flocos Que é o mais distante Então, aqui é utilizado Quando é empregado O mais distante E aqui é o mais perto Tudo bem? São termos anafóricos? São Porque eles estão retomando Termos anteriormente falados O que seria a coesão sequencial? Aqui O que a gente estudou Até o seguinte momento Agora Até o presente momento Foram termos anafórico? Foram termos com coesão anafórica Ó Deixa eu mostrar pra vocês Um exemplo de coesão sequencial Que é formado por conjunções Ó Quando viver Quando viver parece complicado Vírgula Flores surgem para Enfeitar o caminho Ó O quando Você utilizou pra dar uma ideia de tempo Flores surgem para enfeitar Esse impar enfeitar Quando você tem, por exemplo A preposição para Mais um verbo no infinitivo Nós estamos diante de orações subordinadas Que passam a ideia de finalidade E reduzida de infinitivo Resumindo Estão dentro daquelas orações subordinadas Adverbiais Passam a ideia de que? De finalidade Então ele utilizou a conjunção Pra dar uma ideia de finalidade Quando viver parece complicado Né Flores surgem para enfeitar Ó Finalidade Para enfeitar Elas surgiram para enfeitar O caminho Assim Ou seja Dessa forma Ó lá o adverbio Devemos seguir E Ó lá a conjunção aditiva E Apreciar a paisagem Sem apegos E preocupações exageradas Pois Ó lá O pois explicando Pois nada é estático Nem o dia mais ensolarado E nem a noite mais escura Ou seja Aqui aquela conjunção alternativa Nem nem Então Observem que esse jogo de palavras Entre essas conjunções Sejam aditivas Sejam coordenadas Sejam subordinadas Elas Elas se entrelaçam Elas servem pra o que? Ligar as frases Ligar as orações Então aqui ó Utilizei o i pra ligar essas orações aqui O pois Pra ligar essa oração anterior Com essa da frente O nem Pra ligar essas orações aqui Onde ele está dentro Então Os termos de coesão sequencial São as conjunções Beleza? Agora Quero que você preste bastante atenção Nesses termos dêíticos Porque a banca e decã Ela gosta muito Sobre esse termo O que é que é um termo dêítico? É um termo que está fora do texto Ele não faz referência A nada dentro do texto Ele está se referindo ao que é extra Exofórico Fora do texto Por exemplo Na sentença Eu quero que você esteja aqui hoje Se você só ler essa frase pessoal Aqui hoje Você não sabe o período temporal daquilo Aqui Se eu estivesse lendo Por exemplo Em uma carta que tivesse a data Lá no finalzinho E ele falasse no texto aqui A data e o lugar Se ele falasse Aqui e hoje Então eu saberia Informar algo Dentro do texto Que ele está se referindo Esse aqui e esse hoje Porém Só essa frase aqui Eu não sei Quando é esse hoje Nem sei O aqui dele Qual o lugar A pessoa que está lendo a carta Quando diz aqui Pode ser em qualquer lugar Ele pode ter escrito essa carta Em qualquer lugar Agora se no final da carta Tem a data e tem o lugar Se no texto Tem a data e o lugar Aí eu já não posso dizer Que o aqui e o hoje Seriam dêiticos O dêitico É um termo que deixa você Com uma dúvida Onde é que aconteceu isso? Entendeu? Ó E o eu? Mesma coisa Se não tiver uma assinatura Lá embaixo do nome da pessoa Como é que eu vou saber Que é um eu? Quem está falando isso? Então isso são termos dêiticos Ó O indivíduo representado Pela palavra eu O local representado por aqui E o dia representado por hoje São exemplos de dêitices Os termos dêiticos Observe que o termo hoje Perde o sentido Caso não se tenha uma referência Da data Em que o recado foi enviado O pronome eu Também deve estar explícito No contexto Pois somente assim Saberemos a quem se refere Então Esses são os termos dêiticos Os dêiticos também fazem referência A elementos extralinguísticos Ou seja Você encontra termos dêiticos Quando você Por exemplo O autor na hora do texto Começa a falar coisas Que não estão Se referindo a termos Falados dentro do texto Mas sim Fora do texto É já que eu vou mostrar Um exemplo pra vocês Ó lá Mais exemplos de termos dêiticos A frase Brinquei lá fora E fiz meu dever de casa Lá fora onde Lá Quem lê isso aqui Dependendo de quem está lendo Ele não consegue Saber onde é que seria Esse lá Esse adjunto adverbial De lugar Dizem que eles são termos dêiticos Dizem que eles são termos dêiticos espaciais Esses adverbios de tempo e lugar Sempre são termos dêiticos Tá Que a gente Se ele não Se for colocar uma referência Dentro do texto Não tem como a gente saber Tá bom? Então tá lá Termo dêitico espacial Se ele tivesse falado Uma referência Por exemplo A casa de dona Joana No texto Aí esse lá Não era mais dêitico Porque o próprio texto Já colocou a referência Então o termo dêitico Não tem referência A referência dêitico Diz respeito ao elemento Fora do texto Vocês vão encontrar textos também Que existem coisas Ele vai dar um adverbio de lugar Ali Mas Aquilo está fora do texto Ele não retomou Em nenhum momento do texto Onde é que seria Esse ali Esse aqui Pode ser em qualquer lugar Ele pode ter escrito Essa carta em qualquer lugar Se ele não deixar a referência Dentro do texto Não tem como a gente saber Então vira um termo dêitico Tá? É uma referência Que está fora do texto Um exemplo aqui Que eu trouxe pra vocês Bye bye Brasil A última ficha caiu Eu penso em vocês Noite e dia Noite e dia? Aí você pega Noite e dia Noite e dia Ah professor Será que isso aqui São termos dêiticos? São Vocês quem? Quem seria esse vocês? Ele se referiu a alguma coisa Dentro do texto? Não É como se ele estivesse falando comigo É como se o escritor Estivesse falando comigo Ou seja Eu estou fora do texto Eu estou fora do texto Então aqui é um termo dêitico Eu penso em vocês Noite e dia Então esses termos aqui São termos dêiticos São termos dêiticos Então aqui é um termos dêiticos A articulação textual Com essa coisa Me diga uma coisa Por que o outro Eu estou referindo a fêlix? Eu estou referindo a fêlix Agora deixa eu te perguntar Isso são termos catafóricos Ou anafóricos Ou dêiticos Pessoal é dêitico Porque ele colocou a referência no texto Ou seja Os dois o se referem a félix Então aqui é um termo A Anafórico Próxima Questão 2 Segundo ela Vamos lá Após um tempo As pessoas começam a voltar As suas vidas Normais Mas esse processo Pode ser lento Devido ao luto envolvido Qual o processo? O que é que é esse processo? Qual é esse processo? As pessoas começam a voltar As suas vidas normais Esse processo Que processo? O processo de as pessoas Começarem a voltar As suas vidas normais Pode ser lento Então aqui nós temos um termo Que retoma algo Que foi falado no texto Anteriormente Que seria Começar a voltar As suas vidas normais Então esse e esse Se refere a isso E como ele está se referindo A um termo Que já foi citado Dentro do texto Então nós temos um termo Anafórico Tudo bem? Então está lá Gabarito letra A De avião Questão que foi da Banca e Decã Continuando aqui Questão de número 3 Ele fala o seguinte No período O pensamento do escritor russo Fyodor Dostoyevich Nascido em 11 de novembro de 1821 Encontrado em seu caderno de notas De 1880 Traduz as buscas desse Que é considerado Um dos principais autores E pensadores do século XIX Desse quem? Busca de quem? Desse Desse seria quem? Esse autor aqui russo Então o pensamento desse escritor Como ele colocou aqui Encontrado em seu caderno de notas Traduz as buscas Desse Desse que é considerado Dos principais autores Desse quem? O escritor russo Fyodor Dostoyevich Então Observem que é um termo anafórico É um termo que foi utilizado Para evitar repetição Como eu falei para vocês Então isso está dentro da coesão referencial Questão número 4 Vamos lá É o destino final do Sol Quando seu combustível nuclear se esgotar Ele inchará Como uma gigante vermelha Depois perderá suas camadas superiores E tudo o que restará É um núcleo em processo de resfriamento Quando o sistema solar passar por essa fase Será um barata voa Danado nas regiões mais internas Quando o sistema solar passar por essa fase Qual fase? A fase que ele vai se esgotar Vai inchar como uma gigante vermelha E depois ele perde suas camadas superiores E vai restar só um núcleo em processo de resfriamento Essa é a fase Então esse pronome S Que é um pronome demonstrativo Ele está retomando algo dentro do texto? Sim ou não? Sim Ele está retomando algo que foi falado aqui O que seria essa fase? Essa fase aqui de ele começar a se esgotar Então Esse pronome demonstrativo Ele exerce um papel o que? Anafórico Anafórico Porque foi uma coisa falada anteriormente Tudo bem? Então a Banca Idecã Ela costuma cobrar Esse seu conhecimento Sobre o que é um termo anafórico O que é um termo catafórico Pronomes que retomam Algo já falado anteriormente E a questão 5 da Idecã também Diz o seguinte Se a proa vão heróis e marinheiros Não Então a referência já não está dentro do texto O chão é uma coisa fora Exofórica Fora do texto Então quando ele diz Por esse chão Esse pronome S Tem algo dentro do texto Para eu dizer que esse termo é anafórico? Ele falou Onde seria esse chão? Não Ele falou Por esse chão É como diz esse enunciado aqui Os termos dêíticos Eles não podem ser completamente compreendidos Sem que tenha informação contextual sobre aquilo Só seria anafórico Se tivesse algo dentro do texto Colocando Mostrando Onde é esse chão Ele não colocou Observa o que é um termo anafórico Aqui nessa questão 4 Essa fase Qual fase? Ele falou a fase Está aqui A fase de se esgotar Onde ele vai inchar E tal Vai perder as camadas Aqui o texto Ele retoma o algo dentro do texto Aqui meu amigo Esse chão Não dá para ser compreendido É como se fosse algo fora do texto Eu não sei onde é esse chão Ele não colocou lá no final do texto Dizendo Ó Esse aqui é o local Onde eu escrevi isso Então está fora do texto Então esse 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 pronome que está subiado Ele tem um papel de termo Dêítico E não anafórico Porque não tem referente textual Dentro do texto Tá bom? Pessoal Espero que vocês tenham entendido Como é que funciona E a IDECAM gosta muito desse assunto Tudo bem? Um grande abraço para vocês Mas Deixa eu ter uma conversinha com vocês aqui agora Deixa eu te mostrar O que é que tem de bom Beleza? Olha aqui ó Estamos com uma promoção E aí você já vai ganhar Direito condicional Direito condicional Processo penal Direito penal militar Português História do Ceará Atualidade Administração pública O nosso curso de administração pública É um dos melhores que tem Tá? Muito bem Eu gravei curso completo para vocês Eu gravei curso completo para vocês Beleza? Nesses modos aqui Muita resolução de questão Tá bom? Não deixa de adquirir o nosso curso Custa excelente Tá por R$299 Professor Tá aqui ó Alguns dos nossos aprovados No último concurso Nós tivemos diversos aprovados Muita gente aprovada Com o nosso método Vetorial Inclusive eu fui visitar meus alunos Recentemente E é muito bom você ver Onde você ajudou aquela pessoa Ajudou na construção Tá? Sabia a dificuldade que ele passava E agora Tá aqui É Com essa nova fase da vida Tá? A gente fez um aula Faz aulões também Nas cidades Para ajudar as pessoas Aqui ó Nossos alunos Beleza? Nosso curso Temos um curso da Polícia Penal do Ceará também Curso Excelente Um curso Muito bom Tá certo? Também Ele tem É uma assinatura Mensal que você paga Já temos 3 anos Tendo aula todos os dias É um curso muito foda Muito bom Vale a pena comprar Beleza? Nos mesmos moldes Dessa aula Que você está assistindo aqui Todos os cursos São nesse mesmo molde Tem o chat Tem a dúvida Tem um grupo que você adicionar Tem um grupo do Telegram Então vale a pena Comprar esse curso Tá? Ele aqui vai até o dia Da sua prova Não se preocupe A gente vai dar toda a atenção O professor fala com você Sendo privado E vai ajustando Seu método de estudo Tem um curso da GMF também Tá? Aqui tá É 80 reais Tem tudo Curso excelente Também nos mesmos moldes Estudamos 3 vezes na semana Cursos para a Guarda Municipal de Fortaleza Como eu falei Eu escolho um curso E eu especifico bem naquele curso Eu me dedico àquele curso Eu não fico tentando abranger tudo não Tá aqui Um curso excelente Completo Tá? Tem lá Português História de Fortaleza Eu gravando as aulas Com os alunos Nesse molde aqui Você pode assistir Da sua casa Temos aqui mais alguns aprovados Não vou colocar todos Senão vai estender o vídeo A Rebeca 15º lugar Na Polícia Penal de Minas Gerais Eu abri uma turma Para a PPMG E conseguimos também Alguns aprovados Ela foi a 15ª Fechou a redação Todos os cursos Que nós abrimos Guarda Municipal de Sobral Teve aprovado? Teve vários aprovados Como por exemplo Aqui o Thiago Que era nosso aluno Lá de Itapipoca Foi aprovado Tá? Teve a Natália Aqui na Guarda Municipal de São Luís Também em 4º lugar Aprovado também Fora outros aprovados Se você quiser ver Todos os nossos aprovados É só ir no Instagram Do curso Tá aqui em cima Vitorial Concurso Só você dar uma olhadinha No Instagram E você vai ver lá A lista de aprovados É porque eu não vou colocar Todo mundo aqui Mas se quiser ver É só ir no Instagram Tem a Portilas também Por exemplo Com como De Direito Penal Processo Penal Para concursos em geral Falou de R$29,90 Tem a Portila de Português Também Com os assuntos cobrados Para concursos Carreiras Policiais R$29,90 Também Beleza? Curso de Português Também do professor Muniz Quem quiser fazer Só o curso de Português Aulas todas as segundas-feiras E tem lá Na plataforma também Que você tem acesso Já com 44 aulas De Português do Zero Tá? Pessoal gostaram aí? Show de bola Excelente, né? Show de bola Então não deixem De aproveitar Essa promoção Beleza? Lembrando Uma coisa importante Que eu fiz Recentemente Agora eu fui Visitar Meus ex-alunos Nos batalhões E é muito E é muito bom Ver o galera Fazendo curso De formação E mudando de vida E evoluindo Tá? Muito importante Então não deixa de adquirir Tá aqui na descrição do vídeo Pessoal Grande abraço Para vocês Eu espero que vocês Tenham gostado Muito dessa nossa aula E eu tenho certeza Que vocês Vão evoluir E chegar Na reta final Beleza? Grande abraço Professor Muniz E até nosso próximo encontro Valeu Até mais